A verdade é que temos razões para acreditar no futuro com mais confiança. Em primeiro lugar, porque conhecemos bem as pessoas do nosso Conselho, a sua dinâmica, a sua capacidade organizativa, o seu empreendedorismo e a sua capacidade de assumir o risco. Em segundo lugar, porque continuamos com uma enorme capacidade de surpreender o país. Têm sido muitos os que nos têm procurado no último ano, contribuindo desta forma para o aumento da criação de riqueza e bem assim para o aumento do número de empregos. Em terceiro lugar, porque temos um novo quadro de financiamento europeu, Portugal 2020, a funcionar já neste ano, capaz de alavancar a iniciativa privada e ou a iniciativa pública, significando por isso mais oportunidades de crescimento e conforto social. Sabemos a enorme confiança que os decisores destes fundos depositam em nós, mas também sabemos da enorme responsabilidade que temos por isso. Os resultados alcançados no quadro comunitário que agora termina são bem a demonstração da nossa capacidade de projetar e concretizar desenvolvimento. Em quarto lugar, porque os temas difíceis e quentes, como a rede de rega das baixas de óbitos, a dragagem da lagoa de óbitos e a educação estão cada vez mais próximos da sua concretização. Em quinto lugar, porque o nosso município continua a revelar cada vez mais a sua excelente capacidade financeira, capaz de gerar novos investimentos para o futuro. Este último ano, e o primeiro do mandato, foi marcado por muito trabalho, muita dedicação, muita resiliência na defesa do nosso Conselho e, sobretudo, na definição da estratégia até 2020 para o nosso Conselho, em articulação com os decisores dos fundos comunitários. Apesar das enormes adversidades, faço um balanço muito positivo. Porquanto conseguimos desenvolver um modelo difícil quanto à dragagem da lagoa de óbitos e colocar no presente um sonho de mais de três gerações a rede de rega das baixas de óbitos. A importância do aluno como projeto central do espaço educativo, bem como o envolvimento de todos os atores, com participação ativa e sustentada neste processo de ensino-aprendizagem, são aspectos de grande relevância para uma escola que se precisa, pensada para cada aluno e não para a existência virtual e infundada de um aluno médio padronizado. Para a construção de uma escola pública de qualidade que sequer assente na criatividade e nas potencialidades do aluno e do território, o município assume um papel fulcral, estabelecendo um padrão de proximidade e complementaridade aos processos educativos definidos por um ministério, que estabelece linhas de ação nem sempre execuíveis, tendo em conta as características territoriais, demográficas e sociais específicas. Óbitos assume-se como uma terra de oportunidades, com uma clara estratégia de desenvolvimento, inovação e investimento no seu património, material e imaterial, com grande ênfase nos seus ativos intelectuais. A juventude é o alicerce deste desenvolvimento, consubstanciando-se numa aposta na criação de estruturas que permitam aos jovens ter uma atitude mais competitiva, inovadora e participativa. Conscientes da importância da juventude e das dificuldades crescentes da emancipação entre os jovens, já criámos estruturas que lhes permitirão utilizar as suas capacidades. Temos a geração mais qualificada e mais capacitada de sempre. É preciso acreditar no seu trabalho e nas suas potencialidades. Os jovens estarão permanentemente na linha da frente e, portanto, pretendemos promover uma participação cada vez mais ativa nas políticas municipais. Instituiremos este ano um espaço de partilha e diálogo estruturado, aberto a todos os jovens e continuaremos a apoiar os nossos grandes ativos que se juntam em associações e grupos informais para fazer acontecer e desenvolver o espaço que habitam. A Lagoa de Óbidos precisa de se afirmar cada vez mais na senda da criação da riqueza, sob pena de a prazo correr riscos de insensibilidade quanto à necessidade de investimento público neste ecossistema. O município de Óbidos nunca desistirá deste património e lutará sempre pela sua prevenção e pelo desenvolvimento ao lado dos pescadores, mariscadores, dos investidores em novas tecnologias e novos produtos e dos investidores em atividades turísticas. É por isso que faço um apelo a todos os agentes económicos, sejam da área da pesca ou outras, que olhem para este espaço como um lugar onde podem acontecer projetos de investimento inovadores capazes de produzir riqueza. Naturalmente, que para além deste apelo, tenho de fazer outro. Outro apelo, a administração central. A administração central não pode continuar a demorar anos para apreciar projetos de investimento privado. A continuar assim, vai continuar a asfixiar a economia do nosso país. Precisamos de uma administração rigorosa na defesa dos valores ambientais, mas mais ágil nas respostas aos potenciais investidores. Este não é um espaço comum de projetos comuns, mas antes, um espaço de projetos diferenciadores. Projetos ambiciosos. Estamos aqui para lutar por ele e, mais uma vez, repito, não desistimos, porque sabemos o valor dos nossos grandes ativos, seja a lagoa, as pessoas, os investidores. Na Câmara de Óbidos, soubemos fazer boas obras e ter boa saúde financeira. Mantivemos todos os serviços com qualidade sem ter que encerrar piscinas ou acabar com programas sociais tão importantes como o enxoval do recém-nascido, melhoridade, apoio a coletividades de caráter desportivo e cultural ou instituições de caráter social, bolsas de estudantes do ensino superior, apoio a medicamentos, melhorando a cada ano a saúde financeira do município. Sabemos que, hoje, mais do que nunca, os nossos concidadãos nos exigem muito mais do que obras. Exigem boa gestão do recurso que é de todos.